Fala aí galera, beleza? Aqui é o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estamos eu e o Todd aqui no Parque Vila-Lobos, onde eu vim dar uma olhada se realmente os ninhos mudaram galera. E aparentemente, sim galera, os ninhos mudaram e aqui no Parque Vila-Lobos está tendo... Growlite! Galera, vocês não sabem a felicidade que eu estou em saber que tem Growlite no Parque Vila-Lobos, um dos parques mais próximos da minha casa. Eu vou dar uma checada e ver qual é o nível do respawn, que faz muito tempo que eu não venho aqui. Eu não venho desde a época do High Horn e enquanto o Todd dá uma caçada ali atrás, eu vou dar uma olhada para ver se o ninho daqui está realmente muito bom. E depois eu vou passar para vocês as informações dos outros ninhos ativos aqui em São Paulo. Mas já fiquem ligados pessoal que bora fora de São Paulo, os ninhos mudaram, então se você está pretendendo ir em algum lugar para pegar um determinado Pokémon, verifique qual Pokémon está naquele lugar. Queria mandar um salve para todo mundo aí que comenta nos vídeos, agradeço imensamente sempre. Leonardo Mota, está confirmado aí, você falou que aqui tinha ninho de Growlite, realmente tem. Muito obrigado aí pela informação, continuem comentando que a informação de vocês é essencial para a comunidade que joga aí o Pokémon GO. Galera, vai ser humanamente impossível eu gravar, pegar Pokémon e levar o Todd para passear. Então eu vou fazer o seguinte, como eu estou sem Adrey hoje, eu vou dar uma volta. Caraca, vamos ver se já apareceu um Growlite. Não, eu vou dar uma volta. Vou dar uma volta de mais ou menos uma meia hora para ver quantos Growlites eu consigo. Então, eu não vou poder conseguir gravar eu pegando os Pokémons, mas daqui meia hora eu volto e falo quantos Pokémons eu peguei. Galera, depois de uma meia hora sem esforço, quer dizer, sem esforço para pegar Growlite, porque ao levar o Todd para passear, não tem como não fazer esforço. Eu vou mostrar para vocês a quantidade de Growlite que eu peguei, galera. Mais ou menos 30 minutos, eu peguei em torno de 10 Growlites, galera. Mais ou menos, né? 2, 4, 6, 8, 9 Growlites. Se você está procurando um Growlite, vem para o Parque Vila Lobos. Aproveita que está tendo muito Growlite. Chuva de Growlite, vai valer muito a pena para você pegar seu Arcanine. Não vacila que nem eu no começo do jogo aí, que eu não quis ir para o Parque da Aclimação. Agora tendo o Parque Vila Lobos cheio de Growlite, vale a pena para você pegar seu Arcanine, que é o melhor Pokémon de fogo do jogo. Finalmente em Gaza. Galera, eu vou dizer para vocês alguns dos ninhos aqui em São Paulo, Paulo, que estão confirmados. No Parque Ibirapuera, mudou o ninho de Vulpix para Odish. No Parque Vila Lobos mudou aí para Growlite. Praça da República está como o Diglett. E bom, eu vou deixar nos comentários todos os ninhos que eu consegui confirmar. Se você é de outra cidade e também sabe o ninho de um determinado local, deixe aí nos comentários também para ajudar aí as pessoas que estão procurando um determinado tipo de Pokémon. Galera, eu venho entrar num assunto muito importante. Existem aí diversos tipos de meio de comunicação, como sites, outros youtubers, páginas de Facebook, onde eles propagam aí notícias sobre eventualidades que irão acontecendo no Pokémon Go. Bom, galera, eu vou dizer a minha opinião e eu gostaria de saber a opinião de vocês. É o seguinte, eu sempre tenho acompanhado aí sobre os rumores, sobre notícias das possibilidades que o jogo pode vir trazer. Mas, todos esses tipos de notícias que vêm aparecendo não tem aí a confirmação da produtora do jogo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que essas notícias podem ser verdadeiras ou não. Então, é por esses outros motivos que eu não trago para o canal esses tipos de notícias, porque o meu intuito é trazer as notícias precisas e confirmadas pela Liantic. Eu gostaria do comentário de vocês. Vocês têm interesse em saber desses tipos de notícias? Porque, galera, eu vou dizer para vocês algumas das notícias que eu já sei, que provavelmente alguns meios de comunicação já devem ter aí informado sobre possíveis novos eventos. É, galera, como assim? Estão dizendo aí que poderá acontecer um evento de Thanksgiving. É, o evento de ação de graças. Esse evento provavelmente aconteça por um motivo. É uma data comemorativa nos Estados Unidos muito importante, assim como o Halloween. Então, existe uma probabilidade aí de ter um evento para o mundo do Pokémon GO, onde existirão aí Pokémons específicos que aparecerão com mais frequência. Pois é, galera. Já foram divulgados em alguns sites que seriam aí Pokémons que têm a ver com Thanksgiving, né? Que têm a ver com o dia da ação de graças. Que seriam aí o Feral, o Dish, coisas que têm a ver com oferenda. Galera, é o seguinte. Esses tipos de notícias podem sim acontecer, mas são apenas rumores. Não existe nenhuma confirmação aí desses tipos de eventos que irão acontecer. Existem outras notícias também sobre grandes mudanças no Natal. Disseram aí que vai ter, a segunda geração vai ser implementada no Natal, junto com um update de trocas de Pokémon e batalhas entre treinadores. Galera, é o seguinte. Pode ser que até aconteça esse tipo de atualização, mas a gente tem que ter muita calma ao analisar essas notícias. Por quê? Porque muitas dessas notícias poderão acontecer somente daqui a alguns meses. Já houve especulação aí da segunda geração desde setembro desse ano. Já estamos em novembro, iniciando aí quase o dezembro. E até agora não teve nenhuma notícia sobre a segunda geração, a não ser aí algumas modificações no código do jogo. Foi especulado também quais serão os novos CPs aí dos Pokémon da segunda geração. Também foram especulados quais serão os Pokémon que serão incluídos nos ovos de 2, de 5 e de 10. Mas galera, nenhuma dessas informações estão confirmadas pela Niantic. Então, é por esse motivo que eu evito de trazer aqui no canal. Então, o meu objetivo aqui no canal é trazer as notícias oficiais e precisas que realmente irão acontecer com o jogo. Caso vocês tenham interesse em saber sobre os rumores ou possíveis tipos de eventos e modificações no jogo, deixem no comentário aí para eu saber se eu devo ou não trazer. Às vezes é frustrante você saber alguma coisa e não saber quando vai chegar. É por isso que eu acabo às vezes não trazendo. Mas, como eu disse anteriormente, por favor, deixe nos comentários dizendo se você acha interessante ou não, porque meu intuito é sempre ser honesto, galera. O principal motivo do meu canal é trazer entretenimento e informações verdadeiras. Eu não venho trazer assuntos pertinentes somente para ganhar visualização. É por isso que eu estou trazendo aí esse tópico para que vocês aí discutam nos comentários e aí sim a gente faça aí uma conclusão para as novidades do Pokémon GO. Bom, galera, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que realmente você tenha gostado. Se você gostou, dá aquele tapa no like que ajuda muito no fortalecimento e na divulgação do meu trabalho. Se você não conhecia o canal, basta clicar aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo postado aqui. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, Tiger! E... Fui! Tchau, 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 tchau.